Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno e hoje nós vamos continuar o assunto de termometria, só que hoje nós vamos focar nas conversões de unidades, tá? Celso para Kelvin, Kelvin para Fahrenheit e assim sucessivamente. Bom, antes da gente entrar no conteúdo, vai aqui embaixo e se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e não esqueça de já deixar o seu like, tranquilo? Então vamos continuar o nosso assunto? Vamos lá! Na videoaula passada, a gente viu as unidades, as escalas termométricas, a gente viu a escala de Celsius, a gente viu a escala de Fahrenheit, a gente viu a escala de Kelvin. Nessas escalas nós vimos os pontos de fusão e de ebulição e vimos que cada ponto de fusão e cada ponto de ebulição se correspondem entre as escalas, ou seja, o zero Celsius corresponde ao... o zero grau Celsius corresponde ao 32 graus Fahrenheit, que corresponde ao 273 Kelvin, beleza? E agora a gente vai relacionar essas escalas. Por quê? Porque nem sempre elas têm uma proporcionalidade bem definida, tá? E para isso a gente vai recorrer à seguinte expressão. A temperatura de referência, que a gente vai falar dela já já, menos o ponto de fusão da escala, dividido pelo ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Fica confuso, né? Vamos fazer na prática? E a gente tem que fazer de cada uma, tá? Então vamos pegar uma temperatura aqui, qualquer nas escalas. Então peguei uma temperatura que na escala Celsius eu vou chamar de TC, na escala Fahrenheit eu vou chamar de TF. E na escala Kelvin eu vou chamar de... Por quê? Porque são temperaturas quaisquer. Então o que eu tenho que fazer? Pegar essa temperatura de referência e subtrair do ponto de fusão. E dividir isso pelo ponto de ebulição lá em cima, menos o ponto de fusão. Então se a gente fizer isso para a escala Celsius, a gente vai ter temperatura em Celsius, menos o ponto de fusão, que é zero, dividido por 100, menos o ponto de ebulição. O, desculpa, o ponto de ebulição, que é 100, menos o ponto de fusão, que é zero. E aí, mesma coisa para a escala de Fahrenheit. A gente vai pegar a temperatura de referência, menos o ponto de fusão, dividido pelo ponto de ebulição, menos o ponto de fusão. Então vai ficar como? Tf menos 32, dividido por 212, que é o ponto de ebulição, menos 32, que é o ponto de... E nós vamos fazer a mesma coisa para a escala de Kelvin. Na escala de Kelvin, ponto de referência, menos o ponto de fusão, 273, dividido por 373, menos 273, que é o que a gente tem aqui embaixo. Beleza? Então essa é a nossa relação. A gente vai ter que trabalhar com essa relação aqui. Então beleza, agora nós temos isso. Nós vamos continuar para simplificar essa conta. Então era isso que a gente tinha na página anterior. Vamos começar a fazer as subtrações? Ali, tc menos zero, dá quanto? Tc, 100 menos zero, dá 100. Tf menos 32, tf menos 32, vamos manter. 273 menos 32, dá 180. 373 menos 273, dá 100. Então beleza. O que a gente vai fazer agora? Dá para a gente simplificar isso aqui. Como? Multiplicando todo mundo aqui por 20. Porque quando eu multiplico por 20, eu vou simplificando essa fração aqui. Então, multiplicando aqui por 20, eu vou ter que simplificar tudo isso. E vai cortar esse 20 com esse 100, esse 180 com esse 20, esse 100 com esse 20. Porque são frações que dá para simplificar. E aí a gente vai ter, quando a gente simplifica aqui o 20 com esse 100, a gente vai ter tc sobre 5, igual a tf menos 32 sobre 9, tk menos 273 sobre 5. Pronto, pronto, gente. Essa aqui é a nossa relação base. Então, toda vez que eu precisar recorrer a uma mudança de escala, o que vai acontecer? Vai, eu vou utilizar essa expressão. Vamos ver um exemplinho para a gente poder encerrar a nossa videoaula de hoje. Então, vamos pegar aqui 25 graus celsius para fahrenheit. Eu vou utilizar que expressão? Eu vou utilizar essa expressão aqui. tc sobre 5, igual a tf menos 32 sobre 9. E a parte lá do tk menos 273 sobre 5? Eu esqueço por enquanto. Por quê? Porque eu só quero trabalhar com tf e tc. Então, ele deu aqui a temperatura de 25 graus celsius. Então, onde tem tc é onde eu vou substituir essa temperatura. Então, vai ficar 25 sobre 5, igual a tf menos 32 sobre 9. Dividindo aqui, a gente vai ter 5, igual a tf menos 32 sobre 9. Agora, o 9, eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes 5. Quanto é que dá? 45 mais 32, porque o 32 aqui está subtraindo. Ele passa para o outro lado somando. Então, a gente vai ter que a temperatura na escala de fahrenheit é 77 graus fahrenheit. Beleza? Então, gente, como eu falei, não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!